Olá, eu sou o Mário Persona e esta é a Rádio Barbante, um descontraído bate-papo de carreira, negócios e momentos de minhas palestras. Ah, e também algumas crônicas para descontrair. Fique comigo. Aprenda a vender o que significa valor para o cliente. Outra coisa que mudou muito nos últimos tempos agora é a venda de valores. A venda de valores. A Natura tem aberto uma loja em Paris para vender cremes e cosméticos brasileiros, perfumes brasileiros. Agora você vai falar assim, somente um cara muito louco vai abrir uma loja de perfume em Paris, na terra do Chanel nº 5. Como é que você acha que alguém em Paris vai comprar perfume? Vai comprar creme brasileiro? Vai comprar cosméticos brasileiros? Pois é, eles abriram a loja em Paris e vendiam para Dedéu. Mas como vendiam? Porque o francês não ia lá comprar creme, não ia comprar perfume. O que ele ia comprar? Ele ia comprar Brasil, ele ia comprar Amazônia, ele ia comprar Índio, ele ia comprar preservação ambiental, porque a loja tinha na sua filosofia que uma parte do lucro ia para os índios, ia para a Amazônia, ia para ajudar a preservar o meio ambiente. E você sabe que os europeus acham que a Amazônia é deles, então eles queriam ajudar o território deles, né? Então eles iam comprar lá os cosméticos. Além disso, cada cosmético tinha uma história por trás. E é importantíssimo contar histórias. Nós vendemos contando isso. Quantas histórias eu já contei aqui para vocês, nessa palestra? Nós vendemos contando histórias. Você tem que sair visitar o cliente com histórias na manga. Que nem mágico, que tira de repente um lenço daqui, uma moeda daqui, uma pomba daqui. Você tem que ter a história certa para pôr na mesa na hora certa. E o creme, ele vinha com uma história. Esse creme não é um creme qualquer. Ele é produzido nas folhas da floresta. São folhas secretas que só os índios conhecem. E o índio sai de madrugada só quando o Irapuru canta para colher essas folhas e pega a água pura da nascente e mistura e transforma isso num creme mágico. Que quando você passar na sua pele, você vai rejuvenescer 200 anos. Vai ficar mais nova do que você jamais foi. Isso aí tem historinha junto. Então nós vendemos histórias. É isso que nós vendemos. Valores. Onde na sua venda você inclui a venda de valores. Porque hoje até mesmo as fazendas estão sendo pressionadas bastante por toda a campanha que tem de proteção do meio ambiente. Você sabe disso, né? Muitos fazendeiros agora estão com dificuldade. Como ele pode manter o lucro, a lucratividade, e ao mesmo tempo atender todas as exigências ambientais que são colocadas sobre ele como uma necessidade hoje. Então é importante saber o que é importante para o seu cliente. E cada cliente vai ter uma importância, uma coisa que é importante para ele. Eu ponho esse slide porque eu gosto de lembrar uma piadinha que meu pai contava. Ele dizia que o rapazinho foi na praia com 18 anos de idade e quando ele voltou da praia aos 18 anos, os amigos perguntaram, E aí Zezinho, como é que estava a praia? Pô, cara, a praia estava do máximo. Só tinha menina bonita, meu. Cada mulher bonita na praia. Aí o Zezinho cresce e fica mais velho e lá nos seus 50 anos de idade, mais ou menos, ele vai à praia. Quando ele volta da praia, E aí, seu Zé, como é que estava a praia? Uh, cara, a praia estava muito boa. Cada restaurante, meu. Comia um peixe, um camarão, uma lagosta. Você nem imagina como estava boa. Aí o seu Zé vai à praia com seus 80 anos quando volta da praia. E aí, seu Zé, como é que estava a praia? Uma droga, não tinha uma farmácia aberta. Então, para cada cliente, você vai ter que descobrir qual é exatamente a necessidade dele, o desejo dele, para atender o seu cliente conforme o seu desejo. E quando você visita uma empresa, você encontra sempre três porquinhos. Toda empresa tem três porquinhos. Eu estou vendo aqui na minha tela agora os porquinhos dessa empresa. Sim, não vão me xingar, mas entendam primeiro o que eu estou dizendo. Toda empresa tem três porquinhos. Você tem um porquinho que tem um perfil administrador. Esse cara é organizado, ele planeja tudo. Ele é cauteloso, ele é previdente. Ele sabe delegar, mas ele só enxerga problemas. Ele sempre pensa em retenção de custos. Então, ele vive no passado. Quanto é que custou? Quanto é que nós vamos gastar? Ele só tem... Só ideia assim. Ele não é um cara para frente, ele é um cara para trás. Mas tem que ter esse administrador. Tem que ter esse perfil administrador, porque ele vai mexer com o dinheiro da empresa. Ele vai mexer com custos. Ele vai mexer com gastos. Ele tem que ter esse perfil. E um dos seus clientes, você vai encontrar, você tem que detectar esse perfil nele. Outro que você vai encontrar, e você tem que detectar o perfil para saber adaptar o seu discurso a ele, é o cara técnico. É aquele, deixa comigo. Não, pode deixar que eu faço. Ele não sabe delegar. Ele centraliza tudo nele. Ele é especialista. Ele entende de tudo. É individualista ao extremo. Ele não quer dividir o serviço com ninguém. É só ele. Ele sozinho e tal. Ele quer consertar tudo. É um chato. Você leva ele a passear em Foz do Iguaçu, ele olha aquela água caindo, ele fala assim, me dá meia hora e eu conserto o vazamento. Ele é chato. Tudo ele vê um problema e vê o que ele quer resolver. Ele vive no presente. E você vai encontrar também esse perfil de cliente na sua visita. E tem outro perfil de cliente, que é o empreendedor. O empreendedor é o cara que é artista. Ele é visionário. Ele é otimista. Ele é incontrolável. Ele é sonhador. Ele é generalista. Ele entende um pouco de tudo. Ele não entende tudo de uma vez, mas um pouquinho de cada coisa. Ele quer desmontar tudo. Aliás, ele quer agitar tudo. Ele é um agitador nato. Ele é um inovador. Ele viaja só de Hellmann's Airlines. Ele vive no futuro. Ele vive no futuro. Esse, geralmente, é o dono da fazenda. Ou ele é um administrador com curso de marketing. Ou uma pessoa com cabeça de criatividade. Porque o que interessa para o primeiro é custo. O que interessa para o segundo é não dar shabu. Ele não quer ter problema. Ele não quer ser chamado para consertar de última hora. Então, para o primeiro, você vende redução de custos e lucratividade. Para o segundo, você vende minimização de riscos. Lembra que eu falei do seguro e tudo mais? Você vai vender minimização de riscos. Não vai estourar a bomba na mão dele. Para o terceiro, você vai vender futuro. Você vai vender... Veja só o que o seu concorrente já fez adotando. Esse tipo de postura. Ou esse sistema. Ele está lá na frente. Percebeu? Como a produtividade dele aumentou. A lucratividade dele aumentou. Você precisa estar lá, cara. Você vai vender futuro para ele. Ele não quer ficar atrás das melhores práticas. Atrás dos seus concorrentes. Atrás dos que estão dando certo. Visite meu site em www.mariopersona.com.br Conheça meus livros em formato e-book ou impresso.